Oiê, meus chocolatinho quente com chantilly duplo, como vocês estão? Tá começando agora mais um episódio do Posso Manda Áudio, o melhor podcast pra acabar com todas as suas expectativas de que você sempre vai ter o quê? Um date perfeito, porque afinal de contas, se até Beyoncé já deve ter tido um encontro ruim, quem dirá nós, pobres mortais? A gente não sabe, essas coisas também a gente chuta. O episódio de hoje tá com aquele climinha, aquele climinha assim de montanha no inverno, romântico e gostoso? Claro que não. O áudio de hoje tá mais pra aquele coração do crush que ficou guardado no freezer uns três meses e aí de tão frio, mas tão frio, só dá pra usar o quê? No seu copo de caipirinha, mandar pra dentro e flá, afogar as mágoas. Pega seu cachecol e a sua luva e vamos escutar o áudio dela, que é a rainha das dancinhas de TikTok, a lindeusa e super influencer digital, Vanessa Lopes. E aí, Dani, aqui é a Vanessa Lopes, eu vou contar do meu dedo flopado que eu tive que pedir pro menino parar de me beijar porque eu já não estava mais sentindo meu nariz e minhas mãos. E o episódio é entrando numa fria de amor. Tudo começou quando eu fui fazer intercâmbio logo onde? No Canadá, que é muito frio e tava nevando muito na época. E aí, desde o primeiro dia, eu já tinha batido o olho no menino, que ele era lindo e ele era da Alemanha. E ele já era um dos intercambistas que estavam lá há mais tempo e que iam ajudar a gente a mostrar o colégio, acolher a gente. E aí, um dia de noite, foram fazer uma fogueira ao ar livre, como se fosse uma festinha assim da galera. E pra minha sorte ou azar, ele tava lá... Peraí, um menino bonito da Alemanha, que tava lá o quê? Pra acolher a gente? Você sabe que 99,9% dos filmes de terror começam assim. Eu tô morrendo de medo disso. Isso não é um date. Pode ser o quê? Uma das 50 mil continuações daquele filme pânico. A gente começou a conversar e começou a caminhar juntos. Só que detalhe, eu tava fingindo que tava gostando daquele rolê. Eu tava tentando me entomar, eu tava tentando fingir que não tava passando mal de frio, que tava tudo bem. E não tava, porque na real, eu não era acostumada com aquele tipo de frio, aquele tipo de rolê, com as pessoas passando mal e toda agasalhada. Não era um negócio normal pra mim. Não é normal isso pra ninguém, né, amor? Aqui é Brasil, amor. A gente sai o quê? Com uma purpurina no bico da teta. Ei! E a gente ainda passa calor? Imagina nesse lugar, amor. Acho que nem pra irmã da Elsa era normal um encontro assim. Elsa de Frozen. Cês entenderam, né? Mas continua. Vai, vai, vai. Mas eu continuei lá, fingindo como se nada. E aí a gente ficou andando, trocamos uma ideia. E aí eu percebi que ele era um garoto muito legal. E aí ele veio se aproximando e me beijou. E tava tudo certo até então, eu tava achando uma maravilha, até que eu parei de sentir o meu nariz. E foi uma das piores sensações do mundo, porque literalmente congelou. E aí se não bastasse, meu nariz, minha mão começou a congelar, meu pé começou a congelar, tudo começou a congelar. E aí eu tive que virar pro menino que eu tanto estava gostando de ficar e falar pra ele, olha, eu sinto muito, mas eu não estou sentindo nada. Eu simplesmente estou passando mal. Olha, tá muito legal ficar com você, mas tá tão frio que eu tô com a sensação de estar beijando o congelador. Eu falei pra ele, tô passando mal de frio. Enquanto a gente começou a conversar pra resolver a situação, minha boca também congelou, ficou tudo seco, ficou horrível. E ele ainda bem, muito fofo, virou pra mim e falou, não, eu super entendo, você também chegou agora, deve ser pior ainda pra você. Vou te levar num lugar fechado e quentinho. Eu falei, aleluia, Deus é mais. E ele me abraçou, a gente andou acho que uns 10 minutinhos e chegou em um fast food que era fechado e quentinho. Só que quando a gente chegou lá foi um pouco vergonhoso pra mim. Por quê? Porque tinham vários intercambistas lá naquele fast food, vários brasileiros, várias pessoas do nosso colégio. E eu não queria que tivesse ficado tão explícito que a gente estava ficando. Ah, e ele querendo um lugar quentinho e romântico pra eles irem. Mas não precisava ser o quê? Um lugar lotado onde o quentinho fosse um calor humano. Você vê que ela usou a palavra fast food, né? Acho que o quentinho era o óleo das batatas pingando na perna deles. Só que a gente chegou junto e eu cheguei ridícula, passando mal de frio, toda vermelha, e tipo, me tremendo inteira. Então foi horrível, eu não queria ter passado por isso. E aí depois dessa situação a gente acabou virando até que muito amigo e eu comecei a me acostumar depois de um tempo com a ideia do frio. Mas é isso, você acabou de escutar a história do meu date mais fofado da vida. Me diz aí o que você achou e um beijão. Ah, gente, que coisa mais fofa pra você ver, né, menina? Tem gente que nasceu com o bumbum pra lua mesmo. Enquanto tem um pessoal que passa um frio desse, o gelo que o crush dá durante o encontro, a Vanessa passa frio, mas pelo menos ao lado de um boy fofo que virou amigo depois. Vanessa, sua maravilhosa, obrigada por ter mandado seu áudio. Eu adorei saber da sua história de date ruim. Mas agora, pelo amor de Deus, não inventa mais de ficar dando rolê de noite no inverno. Ah, por favor, investe em dates assim em lugares mais quentinhos. Com aquecedor, pra você não congelar a boca e conseguir beijar o boy fofo. Eu já bem tô de olho, amor, nas redes sociais. Ela tava de mini saia perto da Torre Eiffel. Eu acho também que Vanessa é bem calorenta, benza Deus. Meus lindôcios, eu vou ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais episódios do Posso Manda Áudio na sua plataforma de áudio preferida, ou aqui no G Show, ou Globoplay. Beijo pra vocês. Posso Manda Áudio é um podcast produzido pela Farra, finalizado pela Mandril Áudio, com direção de André Brandt, produção de Rosa Taques, roteiro de Sté Marques e edição de Gabriela Araújo. Beijos. Eu queria tanto que ela me ensinasse uma dancinha. Eu quero ser amiga da Vanessa. Eu quero ser amiga da mãe da Vanessa. Os pais, os pais de Vanessa, amor, são jovens. É uma gente bonita, malhada. É, diz a lenda que eles foram no Dark Room da Farofa. Eita, que família animada, minha filha. É isso, é uma gente quente. Eles nem sentem frio, sinceramente. Eita, que família animada, minha filha. 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 Eita, que família animada, minha filha.